E o martelo da verdade está no ar, 1h30 cravado, hoje estamos no horário impecavelmente. E essa semana que já começa com muito sol, nós não podemos deixar de começar hoje falando da chuva, essa chuva forte que tem atacado, mas que também é uma bênção para as nossas cidades. Hoje vamos tratar das enchentes e quero também lembrar vocês que vou falar algo importante sobre uma decisão do STF, que trata dessa questão de Caixa 2. Vou explicar para o pessoal de casa como é que funciona essa história, porque aqui nós falamos a linguagem que o povo entende e esse é o nosso papel. Bom, abraço para o meu amigo Donizete, para a Glaudete, lá da Galvoplan e cumprimentando eles, eu cumprimento toda a região norte de Rio Preto, pessoal das duas vendas ali, grande abraço para todo mundo, tá? E um abraço também para o pessoal de Mirassol, estivemos lá sábado gravando, não vai ao ar hoje, tá? Mas já estamos tomando as providências, até o final dessa semana vai para o ar aquele caso de Mirassol, mas não das professoras. É mais um probleminha lá em Mirassol. E vamos falar de coisa boa? Vocês se lembram que sexta-feira, na Hora da Verdade, nós falamos sobre aquele carro da serralheria? A serralheria que ligava seus motores e ninguém fazia mais nada? Aqui no Jardim Simões, em Rio Preto? Pois é. Depois que o programa foi no ar, a câmera da verdade foi até lá, Seu Cid veio aqui e colocou a boca no trombone e parece que temos novidades e o Seu Cid está no telefone da verdade com a gente, a linha do povo. Seu Cid, o senhor está na linha com a gente aí, Seu Cid? Estou aqui na linha, Rogério. Boa tarde, Seu Cid, tudo bom? Boa tarde. Depois que o programa foi no ar, tivemos alguma novidade? Como é que está a serralheria aí? A serralheria, por enquanto, está quieta. Opa! Então, peraí. Parece que cortaram lá a energia? É, cortaram. Por enquanto. Olha, por enquanto, vamos torcer para que seja definitivamente. Então, foi quanto tempo depois que foi no ar? Ah, aquele dia lá, eu cheguei aí, eram mais ou menos umas duas e pouca. Quando eu cheguei três anos, vamos estar cortando com o alicate no poste. Opa! Agora eu senti firmeza, hein? Cortou no alicate e no poste. É, eu vou estar cortando assim ação deles. Seu Cid, olha, o senhor acompanha, fica ligadinho aí na hora da verdade e eu vou ler aqui para tranquilizar o senhor, a dona Rita, todo o pessoal do Jardim Simões. Eu vou ler agora a nota da CPFL, tá bom? Vamos lá. Obrigado, seu Cid, boa tarde para o senhor, uma semana maravilhosa e bom feriado amanhã. Se Deus quiser, ninguém vai atrapalhar a geladeira, ninguém vai atrapalhar mais nada aí. Ouça a nota aí, obrigado, seu Cid. Eu só tenho que agradecer a você e a sua equipe. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, seu Cid. Bom, a CPFL informou que a serraleria voltou a utilizar o equipamento de solda. Isso provocou novas avarias na rede de distribuição de energia do bairro Simões. A unidade consumidora foi novamente desligada da rede de energia da CPFL na sexta-feira por deficiência técnica, que é quando um cliente é responsável pela piora na qualidade de fornecimento da energia da rede elétrica na região. Olha aí, gente, que bacana. Que bacana. Eu quero dar bola azul. Quero jogar bola azul para a CPFL, que depois de tantas reclamações, até que, enfim, atender o nosso pedido. Então, daqui a pouco eu vou jogar bola azul aqui, quero jogar bola azul para a CPFL, porque demorou. Houve um certo descaso, no entanto, foi cumprida a lei e vocês viram que a Hora da Verdade dizia a verdade. A prova da nota técnica. Obrigado, CPFL. Obrigado, Luiz Antônio, o gerente administrativo geral aqui da CPFL. Bom, e como eu havia dito, nós vamos falar de enxurradas e chuvas, tá certo? Enxurradas e chuvas, que, na verdade, joga minha bola azul aqui, fazendo favor, que eu não posso perder o hábito, viu? Beijo, pessoal de Jardim Simões, bola azul para a CPFL, pode colocar palminha aí, viu? Obrigado. Bom, roda para a gente, o que está acontecendo de enxurradas aqui em Rio Preto? Joga o VTzinho de Jardim Arroio, eu fui lá, esse final de semana, conferir. Então, vamos olhar. Estou aqui na região norte de Rio Preto, no Jardim Arroio, na Avenida Isabel Arroio, onde, em dias de chuva, aqui neste local, Rio Preto ganha um piscinão. Mas é um piscinão que causa muitos desconcertos e traz sérios problemas, não só para a população em geral, como especialmente para o comércio local. E o seu Dirceu, além de morador, tem um pequeno piscinão. o comércio aqui, para o seu sustento, e sofre com essas enchentes. O que tem acontecido aqui, senhor Diceu, em dias de chuvas? Toda vez que chove, aqui vira um mar de água. Aqui enche todo o estabelecimento, ele entra, tem que ficar... Chega a entrar aqui dentro, o estabelecimento entra? Entra todo aqui dentro, tem que fechar o portão para a água, não invadir mesmo, mas se mesmo ela passa por baixo e ainda entra. 10 da manhã, ó, pneu. E vocês já reclamaram isso para a prefeitura? Já não é a primeira vez. E o que a prefeitura tem feito ou o que ela fez? Por enquanto, nada. Nada? Faz tempo que vocês reclamam lá, senhor Diceu? Faz, faz tempo já, faz muito tempo. Bom, uma perguntinha, e os impostos dos senhores estão todos em dia? Todos em dia. Pois bem, se o senhor não pagar seus impostos, será que alguém rapidamente vem cobrar o senhor? Com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza. Está problemático, precisa ser resolvido, né? Precisa dar uma posição para eles, porque eles estão passando a perdão. Toda vez que chove ali, você pode vir aqui no outro dia, porque eles estão limpando ali. Bem, vocês viram que a Câmara da Verdade, ela vai no local e nós vamos ver. Ficou muito claro para mim que há uma falha, veja bem, muito claro, vocês me desculpem, como advogado, eu sou engenheiro mais ou menos, vamos dizer assim. Claro que a gente não entende nada, mas nós somos realmente, temos bom senso, pelo menos. Seu Dirceu, vocês perceberam que nós conversamos com toda a região, vários comerciantes. É uma avenida muito movimentada, fica ali pertinho do Jardim Santo Antônio, no Arroio, entre a divisa do Santo Antônio e o Arroio. Esse pedaço eu conheço bem ali, viu? Região Norte é minha área, hein? Ali eu conheço. E veja só, gente, é um absurdo. Na verdade, há um desnível das avenidas e tem duas bocas de bueiro, só que elas não suportam a quantidade de água. E não precisa ser chuva muito forte, porque vocês viram que nós tínhamos o cuidado de colocar vários horários, inclusive. Então, nós percebemos ali duas coisas. Primeiro que houve, sim, um descaso da prefeitura, que até agora não trouxe nenhuma informação concreta, concreta para aqueles moradores. Isso é muito sério. Eles ficam ali, literalmente, a ver navios. Não pode, gente. Se não tem o dinheiro para consertar, ou se depende de uma licitação, ao menos a população tem o direito de saber o que está acontecendo. Tá certo? Agora, outro ponto também que me chama a atenção ali, é que há um desnível. E é uma obra que não adianta aumentar boeiro. Não adianta vir com desculpa, com conversa mole para boi dormir. Tem que realmente ver o que está acontecendo e tratar o assunto para resolver o problema. Ou nós vamos esperar que alguém morra no local, que cause um buraco maior, que o estrago no asfalto seja maior, ou que o seu Dirceu perca tudo que ele tem no seu estabelecimento comercial. Será que é isso que nós vamos ter que esperar, para depois gerar indenizações e etc e tal? Nós queremos solução. Nós queremos que seja resolvido. E o WhatsApp do povo está aí para isso. Você que está com problema nessa área, seja descaso, seja desinformação, usa o WhatsApp do povo. Manda para nós aqui, que aqui o povo tem voz. E aqui, como eu sempre digo, nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. E a população aqui tem voz, a população aqui é ouvida. Bom, mas nós vamos depois voltar nesse assunto, ok? Vamos voltar nesse assunto, vamos esgotar. Isso tem mais imagens depois ainda de outras regiões de Rio Preto. Tem mais imagens de outras regiões de Rio Preto. Tem uma nota da Prefeitura, porque nós vamos atrás, nós pegamos no pé, nós somos chatos, porque nós queremos defender você aí de casa. Então aqui a coisa funciona, aqui o martelo da verdade tem força, graças ao SBT, que tem esse espaço para a população, que já está fazendo sucesso aqui em Rio Preto, viu? Andei sábado, o pessoal está acompanhando a hora da verdade, seja pelo Facebook, seja ao vivo, está bombando, viu? Então, autoridades, coloca a barba de molho quem tem, porque aqui a coisa, ó, o martelo da verdade está funcionando. E por falar em martelo e falar em justiça, eu quero terminar esse bloco comentando com vocês algo que eu estou horrorizado. É a decisão do STF, que diz que agora Caixa 2 é competência da justiça eleitoral. Eu vou explicar para vocês o que é que muda, qual a diferença disso. Parece um assunto um pouco estranho, né? Mas não é. Na verdade, eu vou explicar a eficiência prática disso para vocês, o que essa decisão prejudica a luta contra a corrupção. Porque a nossa morte aqui é lutar contra a corrupção. É isso que eu quero explicar, né? Seis votos a cinco, gente. Olha lá. O que, olha só, não estranhe não, aqui não é o Batman, não. É que quando nós... Renato, mostra o pessoal aí a minha beca, tá? É que quando nós vamos aos tribunais, os juízes, desembargadores, advogados, usam a toga e os advogados a beca. Então, para falar de assuntos tão solenes por ser advogado militante e fazer essa crítica, eu quis estar em respeito ao STF, como advogado, de roupa judicial. Para dizer que o STF acaba de cometer um grande desserviço na luta pela corrupção. E como o meu objetivo aqui é explicar para você de casa o que isso quer dizer, que juridiquês não dá para entender, eu vou explicar. Caixa 2, gente, é aquele dinheiro que não é declarado. É aquele dinheiro que, além de não ter pago impostos, ele veio de Trambique, ele veio de Maracutaia, ele veio de Esquema. E quando se constata que um político usou Caixa 2 em sua campanha, o certo era isso, ser julgado e analisado pelos fóruns comuns. Mas não, os homens de preto do STF decidiram por maioria que não, esse crime vai ser tratado na justiça eleitoral. Aí você me pergunta, mas doutor Jean, o que isso vai mudar? As duas não são justiça? São justiça. Só que tem um probleminha, gente. A justiça eleitoral, as penas são bem mais leves, mais fáceis de levar, leva mais tempo, é mais tranquilo. Então aí os malandros de plantão da política adoraram essa decisão, com certeza. Olha, um retrocesso, você vê aí a Lava Jato completando cinco anos, você vê os movimentos como o MBL, como o MCB nas ruas, todo mundo, o povão se juntando, lutando contra a barbárie que é a corrupção e o STF. Vai ganhar aqui com todo respeito de beca e tudo, de beca e tudo aqui, ó, bola preta, bola preta. Só não vou dar bicudo, porque eu vou respeitar, né? Mais uma bolinha preta. Renato, mostra a minha bolinha preta aqui, ó. Com bastante carinho para o STF, né? Que não está em sintonia ali, já foi a bola preta, olha lá, olha lá. É isso aí, gente. Bom, vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar daqui a pouco falando das enchentes. Vamos ver o que a Prefeitura de Rio Preto tem a dizer sobre isso. Até daqui a pouco. Bom, gente, estamos de volta e eu fui conferir. A Tonelli está, ó, colocando para quebrar nesse mês de março. Vamos ver as ofertas aí? Vamos acompanhar. Carnaval de ofertas é aqui na Tonelli, em São José do Rio Preto. Confira os preços imbatíveis que fizemos para vocês. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneu aro 16, good year, a partir de R$ 269,90. Bar de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. Kit revisão. Troca de corredentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Válidos para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Venha para a Tonelli. Em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis, 0800-500-3000. E no último sábado, a linda Cedral, aqui do ladinho de Rio Preto, onde meu avô Manoel Dornelas nasceu, completou 89 anos. E para comemorar a data, a Prefeitura, por meio de sua coordenadoria de cultura e esporte, realizou diversas atividades para a população, tudo de graça. Começou até oito horas da manhã, teve solenidade, hasteando a bandeira. Isso é muito importante, viu? Todas as bandeiras foram hasteadas. E ainda o aniversário foi comemorado com o que mais importava. Não adianta festa se nós não tivermos o básico, né? E o básico é saúde. E foi inaugurada a UBS, doutor Najib Buíça, que irá atender aos moradores do bairro Jardim Galante. A unidade foi construída por meio de recursos do governo federal, foram 512 mil reais. Bom, parabéns Cedral, parabéns aí para a equipe do prefeito Janjão, que eu sei que tem se esforçado muito. É um dos prefeitos de destaque aqui da região, faz parte de uma leva de novo jeito aí de administrar, aquele jeito sério, austério. E quero aproveitar que eu percebi uma polêmica aí nas redes sociais, o pessoal falando que tinha uma placa antes e agora fizeram outra placa. Deixa eu explicar uma coisa, fui ex-procurador de alguns municípios, e a placa que vale, a placa corretamente, dinheiro bem empregado, é esta placa agora, da inauguração. Essa é a placa correta. Porque tem político aí que faz placa no dia que assina, no dia que começa a máquina de uma outra navegadora, no dia que vai lá bater palma que colocou a fita que começa a obra, isso aí é dinheiro jogado fora. Porque a placa que interessa é essa aqui agora, da inauguração. É essa que o povo quer ver. O povo está que nem tumé, tem que ver para crer, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, um abraço para a Regiane também, aí de Cedral, tá? Bom gente, já estou me sentindo importante, no meu programa já teve até erro técnico, isso é coisa de gente importante. Adorei gente, estreiei o meu primeiro erro técnico ao vivo aí, tá? Mas obrigado por toda a equipe aí. Bom, e agora que eu conheço muito bem, temos um caso gravíssimo, a hora que vocês verem as imagens que eu vou mostrar, vocês não vão acreditar no que vocês estarão vendo. E na linha está a Maria Auxiliadora, Dona Maria Auxiliadora, tá? Isa Alverde, quero falar com ela, mora no Santa Clara, e ela vai contar para nós o que aconteceu no nosso final de semana. Boa tarde, Dona Maria. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem. Como que está a situação do Santa Clara? Como foram as chuvas esse final de semana? O que aconteceu com o nosso pessoal que mora lá? Bom, o nosso bairro está praticamente aqui para lá. Certo. Na sexta-feira, teve uma chuva muito forte aqui na nossa região, e ficou praticamente tudo alagado. Foi uma coisa muito horrível que eu nunca tinha visto. Faz 18 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu isso. Olha o caminhão, olha o caminhão. Estou vendo a imagem aqui. O caminhão está quase que tomado. E olha a enxurrada. Essa enxurrada carrega até duas, três pessoas, até carro. Isso é perto da casa da senhora, Dona Maria? Foi, descendo a minha casa, abaixo da minha casa. Inclusive, esse caminhão é de um amigo da gente, que estava saindo para trabalhar. Meu Deus. Foi socorrer o amigo, que os dois estavam indo ao trabalho, e aconteceu tudo isso daí, e eles não conseguiram sair daí. Essa foi uma... foi horrível isso. Meu Deus do céu, olha, difícil até de acreditar nisso. Então, Maria, e teve alguma... Alguém se acidentou, alguém se machucou, o que aconteceu? Quando eu estava vindo do trabalho, que eu vim passando na virada do mato, entre ele e conseguir chegar até a minha casa, tinha um senhor que tinha rodado com uma vecinha. Certo. Mas aí teve um moço que ia passando, e o moço conseguiu cobrir ele, deu o tempo de segurar ele para enxurrada, não carregar ele. Meu Deus do céu. Mas foi uma coisa... Teve a ambulância, veio socorrer o senhor que estava passando mal também, foi um transtorno total. Muito... foi uma coisa horrível mesmo. E... mas, dona... só para terminar, dona Maria, vocês têm procurado a prefeitura, qual é a situação? Vocês já reclamaram disso? Como que está isso? Eu acho que foi uma coisa muito antiga do bairro, que já veio ao longo dos anos ocorrendo toda essa situação, e a senhora está procurando a prefeitura, que eles não fazem nada. Na realidade, a gente fica aqui a mercer, até a moto, quando vem passar na estrada, o serviço é mal feito, é como se... Parece que não tem mestre de obra, e que faz a delícia do trabalho do pessoal. Nessa estrada, onde ocorreu essa enchente aí, no asfalto, quando eles vêm limpar a estrada, que a terra... O que é que eles fazem? Meu Deus, está muito ruim a ligação, dona Maria. Eu vou agradecer a senhora, agradeço o envio do vídeo, inclusive. Tenho sempre que agradecer à população, que nos compartilha seu sofrimento, nos mandando os vídeos. É o WhatsApp do povo funcionando. Está ruim o sinal. Dona Maria, obrigado. Quero que a senhora e toda a população do Santa Clara preste atenção agora na nota da prefeitura. Gente, olha o que a prefeitura disse. A prefeitura disse o seguinte, o loteamento Santa Clara é um loteamento irregular, que está em fase de regularização. Hoje é ponto facultativo, aqui em Rio Preto, porque é feriado amanhã, dia da cidade. Mas na quarta-feira, uma equipe de serviços gerais será designada para irem até o local. Isso vale tanto para o Jardim Arroio, que eu passei agora há pouco, lá do Seu Dirceu, como também para o loteamento Santa Clara. Ok? Bom, eu não vou só aguardar, não. Eu vou designar alguém da minha equipe que vai acompanhar. Nós vamos lá ver o que pode ser feito, mas o que eu quero registrar aqui é o seguinte, o loteamento é irregular. Eu gostaria de entender uma coisa. Para mim, não precisa nem falar que é irregular, porque não interessa em irregular, o problema tem que ser resolvido. Está certo? E aí eu quero fazer uma conta. Às vezes a gente vê gastar tanto dinheiro com tanta coisa... Vou dar um exemplo aqui de Rio Preto, que eu posso falar que eu estou aqui dentro. Vamos imaginar o seguinte, é bom o canal, estão fazendo em Rio Preto um tal de corredor de ônibus. Corredor de ônibus. E beleza, vai ser bom corredor de ônibus. Aí você vê, rebaixam guias, erguem guias na cidade inteira, fazem calçadas maravilhosas, que também é bom, na cidade inteira. Maravilha. Você sabe o quanto está custando essa obra? Que começou na outra gestão, no outro prefeito. Foi ele que contratou, ele que teve a ideia genial. mais de 80 milhões de reais. Mais de 80 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, gente, para que gastar 80 milhões? É importante o corredor. Mas antes disso, pessoas podem perder a sua vida, perder a sua saúde, perder o seu patrimônio, gente. Então tem que ter um equilíbrio nas coisas, meu Deus do céu. Chama, vamos mostrar mais um VT para vocês aí. Chama aí, faz um favor, passa aí para a gente aí. Sobre seus direitos. Há alguns dias, a casa do Bruno, no condomínio Parque da Liberdade 3, em Rio Preto, ficou assim, debaixo d'água. Nessas imagens, é possível ver que a enchente começou do lado de fora e até este caminhão ficou preso. Ele nunca tinha passado por isso. Os móveis estragaram e até o carro ficou cheio de lama e precisou ir para o conserto. Ele tive que levar para fazer a parte elétrica, mecânica, aí hoje eu levei para a parte de lavagem, que eu tenho que fazer a limpeza, tirar o carpete, todo o barro que estava nele, para fazer ficar 100%. E você teve que tirar do bolso? É, arcou tudo para mim, isso aí. Ficou pesado, um dinheiro que a gente não tinha, teve que gastar, né? De acordo com a Defensoria Pública, é possível entrar com um processo contra a Prefeitura em casos de danos causados por enchentes em veículos e também dentro de casa. Segundo este advogado, é importante unir provas que confirmem a responsabilidade da Prefeitura pelo dano. É muito importante ela ter a prova, né, de que o dano veio justamente da enchente. Então ela precisa provar isso para o juiz. Ela provando todos os danos que ela tiver, seja de eletrodoméstico, carro, até um animal de repente que sofreu alguma questão lá, pode ser responsabilizado. Já para quem paga o seguro particular de um veículo deve observar se o contrato prevê cobertura total de danos. Todo sinistro de perda parcial prevê a aplicação da franquia. Se ocorrer a perda total, não tem a aplicação da franquia. Então, tanto no alagamento quanto na chuva de granizo, se ocorrer o dano, a seguradora vai aplicar a franquia caso seja perda parcial e não vai aplicar a franquia caso seja perda total. Mas existe a cobertura sim. Bom, eu quero cumprimentar a Joyce, a jornalista, a Carla também. Que matéria bem feita, né? Aqui no SBT o pessoal se preocupa muito não só em dar a informação, mas principalmente orientar o que fazer e os seus direitos. Por isso que nós temos aqui a Hora da Verdade o nosso jornalismo aí muito competente, viu? Obrigado, a matéria ali já disse praticamente tudo. Só que tem um detalhe, né gente? vocês viram o advogado, né, dizendo que você pode entrar com uma ação na justiça. Agora aí é o tal negócio. Se tudo nessa vida nós tivermos que entrar com a ação na justiça para resolver, o governo vai ter que parar de fazer hospitais, escolas, vamos começar a construir fórum. Vamos construir fórum. E vamos parar de contratar médicos também. Vamos contratar agora só advogado, defensor público. ô meu Deus do céu, são direitos básicos, é direito que está na Constituição Federal, direito à dignidade humana, o direito ao básico, saneamento básico, questões de enchente, tem a ver com saneamento básico, é direito básico, elementar. E o Preto já gastou mais de 100 milhões, milhões de reais nas obras do canal de enchente, que de passagem já resolveram parcialmente uma obra faraônica. Agora vamos para a pior parte. Aí a pessoa acaba tendo que entrar na justiça, vamos para a justiça, tudo bem, eu que sou advogado, posso dizer para vocês. É lamentável. São anos, anos esperando uma ação dessa. É uma ação complicada, se o dano for muito alto, vira até precatório. Aí a coisa esquece, apesar do judiciário hoje ter melhorado muito, porque hoje os processos são digitais, os processos novos são mais rápidos. Isso é importante você saber também, porque às vezes tem um pessoal que fala que não vai pagar a conta, manda ir para a justiça, que lá demora anos. Não é bem assim. Hoje os processos são digitais, são rápidos. É que quando envolve o Estado, o município, a União, esses são mais lentos, não por causa da burocracia do fórum, mas porque os prazos são em dobro, por esse motivo. Bem, mas fica a nossa indignação aqui, e vocês realmente têm que procurar seus direitos e usem esse canal que vocês têm aqui, o WhatsApp do povo, manda para a gente o que está acontecendo, não é só Rio Preto não, porque temos que ter obras, aproveitar este momento agora que vai entrar a seca e executar as obras necessárias. Nós tomamos muito cuidado aqui, gente. Nós sabemos o que falamos, não saímos por aí criticando se não tiver fundamento. Lá no Jardim Arroio, por exemplo, eu vi a situação, tem uma situação também ali nas duas vendas, entre as duas vendas do Jardim Nunes, que é vergonhosa, é vergonhosa aquela situação também. Nós vamos pegar no pé. Uma vez eu fiz um vídeo naquele local do Jardim Nunes, com as duas vendas, deu mais de 50 mil visualizações, e eu coloquei na lista aqui também, pedir providência para a prefeitura. Está certo, porque às vezes o problema aparece, a prefeitura não sabia, mas isso aqui a prefeitura está sabendo. Então vamos pegar no pé, porque isso é sério, é grave, isso mexe com o dia a dia das pessoas, com a dignidade do ser humano. Bom, e falando de Rio Preto, falamos tanto de Rio Preto hoje, hein, gente? Estou esperando aí a participação do pessoal de Aracatuba, Presidente Prudente, Catanduva, tá? Amanhã é aniversário de Rio Preto, é feriado, estarei aqui, e vou receber aqui amanhã o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Então mande sua participação aí no WhatsApp do povo, e amanhã estarei aqui com o prefeito Edinho Araújo, comemorando mais um aniversário da nossa linda São José do Rio Preto. Mas a hora da verdade é para todo mundo, viu? E olha, nós estamos no Facebook, me acompanhe no Instagram, o Instagram do Jandornelas, não esquece lá. Um beijo, a paz de Deus, fiquem com Deus, muito obrigado.